Firmeza total, mais um ano se passando aí, graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera Hoje, amanhã só O arco é papo e nós nos caminhos O nome é o diabo, eu odeio a trepação Pode rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Os inimigos guerreiros é por fim, eu lamento Vem, que só faz o peso do pé Tira o sol, tira o sol, vê se me erra Eu me pego na guerra, e eu não quero assim Eu tenho medo e sei o que é mal pra mim Fazer o que é assim Vida rouca, faturosa Chegando com alvorada, eu tenho medo e rosas Eu, eu que sempre quis um lugar Gravado e limpo assim, grande por no mar Seu caso branca, com uma ciriqueira com balança Vem, quando pico acertado de criança Oh, oh, bravo Agora sempre bom, aqui acaba o meu tom do teu Não, porque irmãos eu nasci Põe vés, as pés concentrado Entra a sua ferida o todo, é tudo pra praga Mais tempo eu vou desistir que eu brinco Eu já vi meu lado bom, tá terrível O perdão foi bom, tá fraco Por isso ninguém meirei, pico Pato, o tio, pra testar, porque Marótico, o mole, são parado Pato, pode, o tchete Se eu deixo o que cês quer, eu vou te pegar Jogar o book, não é me ver Vai, por lá, o dinheiro é só Na mão de favor, o maluco é a tela Apresenta o straddle, né? A espada é, eu vou jogar, vai ganhar o meu Homem vai, vem, porém Quem tem, quem não deixa o fome Ninguém, quem tiver que ser o seu caro meu Tá escrito pra sua escola, vai, pra lá com Deus Imagina a voz de aula, Odissem doém Vindo aqui, vindo ali, sobe o que vai e vem E o cabelo do apurado, até lá, dentro do som Afundão no fim, na sexta-feira, diga que o sol lá E o ar representa, o vinho que passeando Rá, o cabelo aguenta, esse meu pé Não vou ver o que que tem, me importe É mais aquilo, junto com o que vem E o caminho, da felicidade ainda existe Pra uma filha estreita, em meia, só pra triste Enquanto cê vai, na vaga, o suor tá agora E nunca mais vê, sou pivete, embora dá Pra o carro, na vó, clima falte Só percebe de joelho, índice integral De mil graus, o que o terrível diz, o promotor é só um bom Deus outros juízes, e quem quiser que eu vim, eu vim, eu vim, eu já vá, Deus E o canal apagado, e o vinho de seus corpos 45 de 5, 4, pedido Sabe, perdoado, é, quem mais o bandido É louco, amor, e a filha da hora Digo, primeiro, vim da boca dos fora Digo glória, glória, sei que Deus tá aqui Só quem é, só quem é, vai sentir E meus guerreiros, que fé, quero fim, quero fim Meus guerreiros, que fé, quero fim Não, toda a máquina pra você, nós quer Tá do jeito, é certo, é, quem é, quem quer Fumeza, não é questão de luxo, é questão de dor É questão que vai curar, é questão de dor Não é questão de pesa, não é dor É essa miséria, faz triste, tudo se enversa E consequentemente, a vida é grande inteiro Proja de tênis, jogado, parceiro feliz Não quer comprar, o azul, o vermelho, o baltão O espelho, o esporte, a bordeiro, nem Dinheiro é culpa, milha das portas Os castelos de aranha, quem quiser Tem dinheiro, são palavras, faz, é? Mostra, tem-se, tudo, como é que faz Esse é um interrompê dramático, como um dos antigos Tá de estilo, me perdoa de bandido Tem problema, pensar, quer parar Eu só quero viver, bem, 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 bem Às vezes eu acho que tem um pedido Eu só quero um terreno no mato, só seu Sem mergios, calço, um cara do que eu acho Sem fome, pegando, das voltas do cacho Aí tem o que eu acho, quero um terreno Mas em São Paulo, Deus é uma porta do céu, vida louca O que o guerreiro de fé nunca gela O agrado injusto e não amarela O rei que fez, o traí que sancou nessa terra Mas o rei que o triomão é o pleno da guerra Mas ó, o fogo e fogo se docizar Afogar no bloco o sangue, assim será Nosso espírito é voltar ao sangue do presente Entre o corte da espada e o perfume da roda Sem mergios, uma roda, sem massagem A vida é louca, negou, derrubou de passagem Ativa-se o primeiro Saúde, guerreiro Diva, Diva, Diva A vida é louca, negou, derrubou de passagem